Não é só mais uma vara, é a autoridade, é a autoridade, debiai, decanta, eu estou entendendo que a primeira pessoa a qual Deus vai revelar a autoridade somos para nós mesmo, porque somos nós que temos que ser convencidos do nosso chamado, somos nós que temos que aceitar aquilo a qual o Senhor nos deu, porque a tarefa que o Senhor nos propõe não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, a gente quer colocar desculpa, a gente quer colocar empecilho, a gente quer dizer que tem alguém melhor, tem alguém que já sabe, a laia vai decanta, a gente não quer ombrar, a gente não quer talar, a laia vai decanta, enquanto o Senhor está dizendo, você já está com a vara pastoreando tem tempo, você já está no seu cantinho fazendo e não percebeu, você já tem listado, já tem falado, agora toma posse, aceita, se dispõe, vai, dizeis-me aqui, araba decouva, a primeira pessoa a qual o Senhor vai revelar a autoridade somos para nós mesmo, a autoridade espiritual que Ele nos tem concedido, isso aconteceu aqui no capítulo 4, e lá no capítulo 7, ao qual nós lemos no tema da campanha, eu começo a observar quem é a segunda pessoa a qual Deus vai revelar a autoridade que Ele te deu, no capítulo 7 eu estou vendo o Senhor revelar aos inimigos a autoridade que foi concedida a Moisés, a Arão, quando o Senhor mostrar para você que é você, a qual Ele tem levantado para fazer, a partir do momento que você aceitar que é para você liderar, que é para você cantar, que é para você pregar, que é para você fazer, agora os seus inimigos vão entender, arabaide, cantar, que foi você que o Senhor levantou, alabai, decantar, lá estava Golias, colocando medo num monte de gente que não tinha acreditado na autoridade que Deus concedeu, lá estava Golias, passando medo naqueles que estavam totalmente despercebidos em saber que há um Deus de autoridade e poder, mas vem Davi convencido de que matou o urso, de que matou o leão, mas vem Davi convencido vencido da autoridade que está sobre a vida dele, ele é viá e decanta, e mostra para aquele gigante, e mostra para aquele inimigo, que há um Deus de autoridade no meio de Israel, que há um Deus de poder no meio de Israel, Deus vai mostrar, Deus vai mostrar para os nossos inimigos, que o Senhor nos deu autoridade, sabe porquê? Sabe o que acontece? Quando Moisés chega ali com Arão, faraó não quer acreditar, faraó não quer ouvir, sabe aquele negócio? Já vezes alguém no teu emprego, já vezes pessoas longe, ou pessoas amigas, perguntam aonde é que está o teu Deus? Sabe o que é o ímpio? viver uma vida totalmente errada, e ver a sua vida acrescentada em riquezas, de olhar para você, que serve ao Senhor, que ora, que busca, passando peleja, passando luta, e tem hora que você mesmo fala, Senhor, até quando? Até quando os meus inimigos não vão dar crédito? Até quando a minha pregação não será ouvida? Aravai, decouva, até quando vão fazer armadilhas estiladas? Aravai, decouva, até quando vão fazer armadilhas estiladas? Tchau, tchau.